Bom dia galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tom e vamos comigo saindo aqui desse mercado do caminhão aqui no posto que nós paramos para saber para onde que está começando esse super rolê, vambora e aí pessoal beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tom, se você não é inscrito já se inscreva deixa o seu like aí compartilha para fortalecer o canal pois estamos em processo de crescimento e você só vai ganhar com isso participou de um canal super top estamos aqui minha companheira Jack e aí eu vou mostrar pra vocês como é que está o ventania preparado aí ó super com as suas bolsas laterais super top aí o baúzinho pronto para a guerra e para onde que a gente está indo? onde a gente que está indo? fala aí aonde? Cunha pessoal estamos indo para Cunha aqui nesse trechinho resolvi filmar essa primeira parte só para mostrar para vocês como é que está o tempo neblina bem fechada é por causa da neblina e aí o que é que acontece com o tempo desse jeito não está dando para fazer nenhuma imagem já de cara mostrar o trecho da estrada para vocês mas pelo que a gente está percebendo a neblina está se dissipando e assim que tiver um trecho melhor sem neblina nessa neblina aí espero poder trazer umas imagens melhores e bacanas para vocês da viagem né é um pequeno passeio saindo de bom sucesso região de Guarulhos até Cunha são duas horas perspectiva aqui é uma hora e 47 minutos né e aí agora a gente só está aqui ajeitando a bagalge está tudo ok aqui e é isso aí primeiras impressões por enquanto do ventaninha confortos laterais baú e a companheira tá topo por enquanto economia legal e luva x11 show de bola também viu aprovado espera aí estou gravando espera só um pouquinho para mim por favor bom galera vou encerrar então quando eu tiver mais lá na frente quando eu tiver mais lá na frente eu volto para você e segura aí tá gravando tá gravando gravando ó galera foi como eu falei para vocês pessoal dando continuidade aqui o vídeo é olha só como que a neblina para se dissipando entre os prédios e o sol tá vindo para pegar mesmo e olha aí e aí tem esse só espetacular que tá vindo para rachar e aí é o único receio que eu tenho é que depois vou ter que parar para tirar tirar minha capa né térmica que tem dentro da jaqueta senão eu vou assar porque eu sei que quando esse sol vem para pegar como vocês estão vendo aí ele vem mesmo aqui da hora nós estamos passando por deixa eu tentar me localizar aqui estamos no sentido Taubaté Caçapava São José dos Campos é isso aí Rio de Janeiro o sentido Rio de Janeiro GPS aqui nos guiando passamos por São José dos Campos estamos praticamente e aí agora mais esse trecho para vocês para mostrar que provavelmente aí para frente teremos belas mais paisagens então aguarda aí que daqui a pouco tem mais em a nossa pequena viagem só está começando e vamos embora Fala galera e aí beleza vamos dar continuidade ao vídeo então passamos por Taubaté agora acabamos de passar a entrada ali de Pindamanhangaba e olha só que casarão bonito em casa de shows deve ser hein caramba uns campadão as montanhas lá ao fundo destampado muito louco a natureza quem gosta da natureza já vai deixar aquele like hein pois é pessoal vocês puderam acompanhar aí no decorrer dos trechos né muita neblina o sol começou a dissipar neblina ó a polqueira e agora estamos aí ó seguindo viagem bem lá atrás também já passamos o acesso nossa que bonito galera de Campos do Jordão mas olha isso galera lá ao fundo não sei se a câmera vai pegar meu que show que show cara tô aqui me admirando ah eu sou um cara ligado à natureza então para qualquer lado que eu vá eu encontro natureza obviamente né pegou tem que segurar aqui poizinhos é o rei do gado mora aí hein caramba oia mas mais do que me admira pessoal é lá no fundo lá aquelas belas montanhas do lado direito aqui ó no sentido da punha que show hein pessoal muito bonito mesmo vamos prestar atenção ao trânsito vamos podar aqui o nosso caminhão reduzimos uma Mercedes-Benz aí ó o Diegão que gosta dos Mercedes hehehe vamos embora então galera resumidamente esse primeiro vídeo com esses trechos é só para mostrar o início da viagem trazer aqui para vocês um pouquinho de cada trecho me desculpa aí se de repente vocês estão pegando um vento ou a turbulência porque realmente tá um vento aqui uma pequena turbulência na estrada mas pelo menos vocês podem acompanhar esse solzão bonito essa paisagem cheio de bola e marota vamos mais a frente vou abastecer a moto mas eu tô curtindo demais esse passeio eu falo passeio mas pra mim é uma viagem olha só que legal nossa que bonito é uma viagem e toda viagem tem o seu gostinho do do novo e pra mim ó depois que eu passei de Campos do Jordão adiante tudo isso aqui pra mim é um trecho raso obviamente não tão novo mas novo porque eu já tinha vindo pra cá de carro sentido aparecida e agora estou de moto né mas é isso aí então galera se você gostou do vídeo até aqui não deixe de acompanhar o restante dos vídeos que vão entrar no canal mas por enquanto deixa o seu like aí se não é novo se inscreva no canal ativa as notificações que você vai estar participando como eu sempre tenho dito nos últimos vídeos de um canal cheio de conteúdo fazendo isso aqui pra vocês ó um moto turismo um moto viagem um dia a dia bacana de motociclismo você curte o canal bacana você me ajuda e faz mais pessoas conhecer o canal do Tom beleza muito obrigado fico com Deus com um forte abraço e não perca os próximos vídeos aqui do meu do seu do nosso o canal do Tom o Tom na área valeu galera e fui e aí